Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, eu hoje subo nessa tribuna para falar sobre um direito de resposta que o governo ganhou contra o jornal Estado do Maranhão. Sobre a manchete que dizia falta de oxigênio pode ter causado mortes em UTI de hospital estadual. Mas respeitando a decisão do juiz, que no meu entendimento foi levado ao erro, ao engano e acredito que pode reverter sua decisão, principalmente ao analisar não a matéria de jornal, mas sim o fato que aconteceu na cidade de Coruatá. E aí vou entrar na parte das comemorações, deputado Edilásio, do governo por ter ganho esse direito de resposta contra o Estado do Maranhão. Uma resposta, deputado Edilásio, que eles já tinham dado, porque o jornal procurou, o Estado do Maranhão procurou o governo do Estado para entender e ouvir a versão deles sobre o que aconteceu em Coruatá. E agora o governo comemora, comemora essa lei da mordaça, comemora a falta de... Agora os jornalistas vão ficar reféns. E digo isso não só para os jornalistas que têm a linha política do outro lado. Também falo para os jornalistas que têm o posicionamento a favor do governador Flávio Dino. A liberdade de imprensa, ela é boa para todos. Sempre, deputado Zé Inácio, quando estava na faculdade, fiz comunicação social e sempre prestei muita atenção nessa questão da liberdade de imprensa. E a gente vê que ela só é ruim, deputado Edilásio, naqueles regimes ditatoriais. E é isso que nós estamos vendo aqui no Maranhão. O governador Flávio Dino, um ditador, quer calar quem não é a favor dele. Todo mundo que não reza sua cartilha agora vai ter que ficar mudo. Mudo. Eu, sinceramente, eu fico pensando que ainda faltam três anos e meio pela frente. O que será do nosso Estado com esse ditador no governo? Ao invés de ele estar preocupado em dar uma resposta que ele já tinha dado. Ele tem que procurar esclarecer essas mortes no macro-regional de Coruatá. Agora, mais do que nunca, eu não sei por que ele faz tanto essa comemoração, querendo calar a imprensa. O jornal Estado do Maranhão desenvolveu uma reportagem séria, onde, em momento algum, acusou o Estado por nada. Colocou os fatos à realidade. Eu quero saber, deputado Edilásio, cadê o Daniel do relatório do hospital? Ele sumiu, deputado Edilásio. Ele desapareceu de Coruatá. Ninguém acha mais o Daniel. O Anderson, deputado Edilásio. Para quem o Daniel ligou pela falta de oxigênio, deputada Ana, também sumiu de Coruatá. Vossa Excelência é votada em Coruatá, conhece muitas pessoas e pode se informar. Eu quero saber aonde vamos chegar. Então, antes de qualquer coisa, fiz um requerimento para a Comissão de Saúde para visitarmos Coruatá e quero saber, ontem não teve, quero saber se não vamos, se a Comissão também vai se negar a visitar Coruatá para ouvir o que aconteceu. Porque o fato é um só. As pessoas morreram. Morreram por falta de oxigênio. Houve um relatório de um funcionário do hospital. Os funcionários lá em desespero, a cidade inteira, deputada Ana, sabe o que aconteceu. Agora a direção do hospital tenta calar. Quem é que vai culpar? Qual é a direção de um hospital que vai dizer que, ouve, só a gente insere, a coisa que não é que acontece com aquela direção do hospital de Coruatá. Então, eu sinceramente acho que o governo, ao invés de estar preocupado em querer calar a boca de imprensa, ele tem que dar satisfação para as pessoas, porque até agora nós não ouvimos um pronunciamento do governador a respeito dessas bordes em Coruatá. O que ouvimos é ele dizer que as pessoas já iam morrer mesmo. É a nota da Secretaria de Comunicação é dizendo. Tal pessoa já tinha isso, isso, isso. Portanto, é a mesma coisa de dizer, ela já ia morrer mesmo, não precisa de mais nada. Essa outra tinha tal problema, morreu mesmo e fica por isso mesmo. Ou seja, vários mortes de 6 da manhã a 6 e 20 da manhã. Aí eles estão dizendo que não foi a falta de oxigênio que matou essas pessoas, porque não funcionou o oxigênio. E eles não conseguem, eu quero, eu faço até um clamor para a população, se sensibilizar com a história, porque o governo não se sensibiliza. Querem botar mordaça na imprensa, querem calar a imprensa. Mas é um verdadeiro absurdo e não vai ficar por isso mesmo. Coroatá, os vereadores de Coroatá entraram com uma representação, eu entrei com outra representação, com outras provas e eu quero saber se isso vai ficar por isso mesmo. Creio na justiça, creio que a justiça verá a verdade e a verdade vai aparecer para o Maranhão inteiro, porque quanto mais tentarem calar a verdade, um dia ela aparece e aí que vai ser. Porque essa máscara do governo já está caindo. E esse caso de Coroatá vai ser um dos casos que vai mostrar que o governo não é um governo sério e nem decente. Quero um posicionamento da Comissão da Saúde para saber se vão se negar a ir investigar essas mortes lá no hospital de Coroatá. Fiz o requerimento. Acho que devemos, que temos responsabilidade com o povo maranhense de ir em Coroatá visitar essas pessoas para saber de fato o que aconteceu. Ficar ouvindo uma história mal contada pela Secretaria de Comunicação de Governo, cito muito. Esse governo não tem credibilidade para nada. Emite uma nota atrás da outra, uma mais ridícula do que a outra, uma mais fajuta do que a outra. Não sabem nem o que falam, não sabem nem o que dizem. Cada hora é uma informação diferente. Então, nada melhor do que os deputados, se tiverem sensibilidade, irmos a Coroatá, investigar. É o justo, é o correto e é o certo. Somos deputados eleitos pelo povo e não pelo governo. Muito obrigada.